Fala rapaziada, tudo bom? Seguinte, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, o vídeo de hoje não é sobre skins, não é jogando, não é trolando, não é nada, tá ligado? Mentira, é alguma coisa, é alguma coisa importante É um vídeo aqui onde eu converso com vocês, respondo perguntas, falo sobre assuntos polêmicos, talvez enfim Sem papas na língua, falo o que eu penso, vamos que vamos, acho esse tipo de vídeo muito importante porque me aproximo do meu público Então ó, eu já quero ver geral, deixando perguntas ou assuntos que vocês gostariam que eu falasse aqui em um próximo vídeo desse tipo E ó, mano, pode perguntar, pode pedir o assunto que você quiser Se é polêmico ou não, eu não tô nem aí, eu tô aqui pra conversar, tô aqui pra responder Eu tô aqui pra fazer aquele papo de amigo com vocês, fechou? É algo que eu sempre achei que faltou no canal e que eu quero começar a trazer pelo menos aí duas vezes por mês Quem sabe, né, a cada duas semanas, não sei, vai depender muito do feedback, então o like também é muito importante Seguinte, rapaziada, eu fiz um tweet e postei também na aba de comunidade do canal Um aviso, né, dizendo que eu faria esse vídeo e pedi pra vocês deixarem perguntas E, mano, já falei lá que vocês poderiam perguntar sem medo porque eu ia responder qualquer coisa Eu já quero começar aqui, não respondendo uma pergunta Mas sim, já pedindo aqui o meu perdão para diversas pessoas que comentaram algo relacionado a isso O primeiro vídeo do dia que eu postei ontem, né, aquele vídeo onde eu falava sobre um possível fim da MBR Muita gente veio reclamar de clickbait, falando que eu tava apelando no título e tudo mais E, realmente, eu errei ali, mas não foi algo intencional Eu simplesmente me expressei muito mal no título A ideia do vídeo não era passar uma informação que a MBR estava acabando ou que a MBR acabou Mas, pelo título mal feito ali que eu bolei, ficou parecendo isso Basicamente, no vídeo, eu queria trabalhar com essa possibilidade Ah, e se a MBR acabar um dia? Pra onde será que vai cada jogador, né? Caso o line-up não se mantenha para outra organização Então, eu quis trabalhar com essa possibilidade, eu quis discutir isso daí, né? Tipo, caso acontecesse Mas eu errei muito no título, tá ligado? O primeiro título, acho que foi fim da MBR Exclamação Pra onde vai cada jogador? E, na hora, eu não percebi, cara, tá ligado? Eu tava corrido, eu ditei isso daí e vazei Não percebi Depois eu fui Troquei de título Então, agora tá Fim da MBR Ponto de interrogação, né? Uma dúvida Para onde iria cada jogador? E tá aí a parte principal, né? Pra onde iria a final? O time não acabou Eles continuam bem Eles continuam juntos Mas caso acabe Pra onde cada um iria? Eu peço perdão Fiz a correção Eu errei, mano Foi mal, tá ligado? Não foi intencional Não foi minha intenção de fazer um clickbait De pegar mais views, não Eu me expressei mal Errei Tô pedindo perdão De verdade mesmo Sei que muitas pessoas aí se decepcionaram Talvez com esse título Achando isso e isso e aquilo Mas não Foi só um engano do cachorro Já tá corrigido Foi mal, rapaziada Tô pedindo perdão aqui de verdade Não foi intencional Mano, eu errei Então tô aqui pedindo desculpa A cara tapa Não tem porquê Deixar passar reto Vocês me apoiam demais Então seria injusto Deixar isso daí passar batido Como se nunca tivesse acontecido Eu não tô lendo nenhum roteiro aqui, não Eu tô abrindo aqui as perguntas Que eu selecionei Que eu, né Vou responder É, rapaziada Acabou Acabou o cupom DOG30 DOG31 32 Acabou tudo Acabou Porque agora É só o cupom DOG, parceiro Sem limite de uso Ou seja Você pode utilizar o cupom DOG Tudo maiúsculo Quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito Boleto Skins E outros meios E O único problema é que não dá mais 25% de bônus É Aí eu fico chateado Mentira Chateado caramba, mano Ele dá 35% de bônus 10% a mais aí De graça Então Depositando 100 dólares Por exemplo Você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra abrir caixa pra caramba Utilizem o cupom DOG E já comecem profitando Além de participarem dos sorteios Que vêm por aí E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro Cachorro, que ano você começou a investir em skins de CS? O que os seus pais e familiares achavam disso? Cara, a primeira skin eu peguei lá em 2016 Afinal de contas Eu nunca tive uma faca, cara E tipo, vai ser a primeira faca da minha vida Vai ser a primeira faca da minha vida Vai ser algo especial, mano E qualquer faca que é bonita Não tem uma faca feia aqui Minha primeira faca, mano Minha primeira faca, mano Por favor Ai, Rush McNeeth É a única que eu não queria Mas é uma faca, mano É uma faca E eu só comecei a colecionar No final de 2018 Comecei em 2019 Por quê? Até então As skins sempre foram uma fonte de renda pra mim E também pra minha família Porque eu não venho de família rica, tá ligado? Então quando eu comecei a ganhar um dinheiro que o YouTube Quando eu comecei a ganhar umas skins aí de patrocínio Eu sempre pegava e vendia Pra ter o dinheiro em mãos Que pra mim era muito importante Aí conforme o canal foi crescendo As condições foram melhorando Eu percebi que eu não precisava mais vender todas as skins que eu ganhava Eu podia segurar algumas Pra jogar Pra fazer vídeo E aí, mano Foi tudo dando certo, tá ligado? Eu fui trabalhando muito Até chegar no ponto que, tipo Eu vendo skins se eu quiser Se eu não quiser vender skins Eu tô de boa Eu tenho outras fontes de renda E aí, finalmente Depois de quase dois anos trabalhando firme Eu pude chegar e falar Não, não preciso mais vender skins Desesperadamente Pra pagar conta Nada do tipo Eu posso colecionar e, né Começar a seguir Um dos meus sonhos O primeiro sonho já tava sendo realizado Que era viver de YouTube Viver desse trabalho na internet E um dos sonhos Era ter um inventário da hora Com as skins Que eu sempre quis Dragon Lore Enfim, o resto vocês já sabem Pergunta do Hélio Antunes Vou lançar a Braba então O que achou do presidente em 2019 E o que acha agora em 2020? Eu vou dar uma opinião sincera Não vou defender nenhum nem outro 2019 Ele realmente fez um bom trabalho Selecionou bons ministros Começou bem Não tem como negar O Bolsonaro em 2019 começou bem Em 2020 Com essa parada aí do Covid Eu acho que ele não tá sabendo lidar Eu acho que ele comentou aí já diversos erros Uma parte importante, né Da equipe forte Que ele havia montado de ministros Já não tá mais no governo, né Isso realmente não é bom Enfim, acho que o Bolsonaro Não tá sabendo lidar Com a questão aí do Covid Tá causando problemas no mundo inteiro E acho que em alguns momentos Também tá faltando um pouco De respeito dele Com as famílias das vítimas do Covid, né É fácil a gente falar sobre Covid Teorizar Mesmo eu não sendo especialista É fácil pra mim falar O que eu acho O que eu penso Então, tipo assim Pra quem não perdeu Familiar, amigo Por conta do Covid Pra quem não sofreu de verdade ainda Por causa dessa doença Porque, mano Ficar em casa não é sofrer, tá ligado? Sofrer mesmo é você perder alguém que ama E eu acho que alguns comentários irônicos Do Bolsonaro Alguns comentários Talvez não tão bem pensados Podem ofender aí diversas pessoas, né E no caso Já são mais de 20 mil mortos Então acho que A gente tem que ter um pouco mais de respeito Nessa hora Eu não acho o Bolsonaro Esse monstro Esse, né Tudo que falam por aí Mas Ele tá errando Muito Tá ligado? Eu não tô gostando muito Do posicionamento dele Acho que ele devia repensar um pouco E Fique em casa, rapaziada É extremamente importante Eu entendo toda a parte econômica Tá ligado? É difícil também você pegar um pai Que precisa trabalhar Que precisa colocar comida em casa E mandar ele não trabalhar Mandar ele ficar em casa Então eu entendo talvez Que o governo esteja buscando Esse equilíbrio Mas Eu não sou especialista Eu não sei qual é a melhor decisão Qual a melhor coisa a se fazer Eu apenas acho que tem que ter um pouco mais de respeito E solidariedade com as famílias Das pessoas aí que se foram Por conta dessa maldita doença Lipudim Pensa em começar a fazer lives Jogando, abrindo caixas e tudo mais? Não só penso Como começarei Novidades em breve Gacela CSGO Cachorro O que você fala para pessoas Como eu Que querem começar Na vida de trader em 2020? Manda um abraço Tamo junto Te acompanho Desde o Mine Até o Inventário Azul Olha Primeiramente Quem está começando agora Não está começando No melhor momento possível O dólar está extremamente alto A tendência é que após passar essa crise do Covid Aos poucos O dólar vai caindo de valor Então Quem está começando agora A tendência É que já comece perdendo Então Faça pequenos investimentos Tá ligado? Não vai pegar todo o dinheiro que você tem guardado Não vai vender um carro Não vai vender Tá ligado? Algo importante aí Algo caro Para comprar tudo em skins E estude bastante Acho que primeiramente Você tem que ter paciência Não é do dia para a noite Que você vai ficar rico para caramba Tá ligado? Que você vai dobrar o valor dos seus itens Não Não é bem assim Tem que ter calma Tem que estudar Eu aconselho Que você comece a investir em adesivos Eu não vou citar o nome de nenhum adesivo Porque Se eu falar adesivo X Todo mundo vai comprar lá o adesivo X O preço do adesivo vai subir hoje Amanhã já vai começar a cair E depois vão começar a falar merda de mim Como já fizeram outras vezes Enfim Dá uma pesquisada aí Eu já postei alguns vídeos no canal falando sobre Na gringa também tem bastante No Reddit você também vê muito sobre isso Mas eu acho que para quem está começando Os adesivos São as melhores opções Porque eles são baratos E dificilmente não valorizam com o tempo Davi Master Da onde tira tanto dinheiro? KS, KS, KS É só uma curiosidade Manda salve Mano Primeiramente que eu não tenho tanto dinheiro assim Talvez como vocês pensam Só que eu estou buscando ter todo esse dinheiro Tá ligado? Eu trabalho com amor Eu gosto do que faço Mas o dinheiro é importante também Para dar uma boa condição de vida aí Para minha família Para as minhas filhas Para realizar alguns sonhos também que eu tenho Quem não sonha em ter um carro da hora Viajar para tal lugar Então assim Estou trabalhando muito Estou trabalhando muito Estou postando dois vídeos por dia E vocês podem notar Que todos os vídeos Tenho conteúdo legal Tenho uma edição muito boa Porque a equipe que está trabalhando comigo É muito profissional Os caras trabalham bem Então assim Estou trabalhando muito Dois vídeos por dia Em breve aí começarei a fazer live stream Então assim Estou ralando cara Estou ralando Estou correndo atrás E não é de hoje não Estou desde 2014 Trabalhando na internet Produzindo vídeos Correndo atrás de um sonho Graças a Deus Eu já realizei muitos sonhos Já melhorei muito aí a condição da minha família Já ajudei muitas pessoas Continuo ajudando Mas Não estou satisfeito Então assim Estou indo atrás Não tenho muito dinheiro ainda Mas estou trabalhando Para um dia Dizer que sim Tenho E que eu consegui através de um sonho Que é fazer vídeo É produzir conteúdo Mano Que eu gosto muito disso De verdade Ovo frito Tu pratica ou já praticou algum esporte Atualmente Apenas levantamento de garfo Não, brincadeira Por mais que não pareça Eu já joguei futebol Por bastante tempo Quando eu era mais novo Hoje eu tenho 21 anos Eu jogava futebol lá Para 2012 Quando eu tinha 14, 15 Não, 14, 15 Não, 14 Lá pelos meus 13, 14 anos Eu jogava muito futebol Tá ligado? Eu jogava muito, muito mesmo E mano Eu sempre fui apaixonado Até hoje Tipo assim Parece que eu não jogue mais Eu não posso ver uma bolinha ali Dando mole Que mano Já pego Já começava a PTK Tá ligado? Eu gosto bastante Pretendo voltar O problema é que eu tô trabalhando muito Tempo tá faltando Mas Vou arranjar um tempinho aí Pra voltar Jogar bala pra voltar A fazer algum esporte Até aqui né Tô precisando Por que você se envolve Tanto em polêmicas? Felipe Moraes Felipe Eu não me envolvo em polêmicas não Se você tá tomando como base Por exemplo Essa última que aconteceu De eu supostamente Ter escamado a faca do inscrito Cara Eu simplesmente fui e comprei A faca do cara E aí porque é uma galera Desinformada Começou a teorizar Que a faca valia 100 mil dólares Porque interpretaram mal Uma informação que eu passei Em um vídeo sobre facas Crimson Web E aí tipo Vem até um youtuber Falar aqui O escamo Mano Eu não tenho culpa Do que me acusam Desde que eu seja inocente Veja bem Vamos lembrar Daquela mina lá Que acusou o Neymar De estupro Algo extremamente grave Na época Teve uma atriz da Globo Que falou que Até que o Neymar Provasse o contrário Ele era sim Estuprador E mano Isso é ridículo Ridículo Tá ligado? Ou seja Se alguém vier aqui E me acusar de ladrão Eu sou ladrão Até eu provar o contrário Que não né Acho que é o cara Que tem que provar Que eu sou ladrão Enquanto ele não provar Eu não sou Já sei Eu não me envolvo em polêmica Mas acho que um dos erros Eu tenho um defeito De intrometer muito Ou falar muito Então as vezes Eu tenho uma opinião E aí eu não sei Me expressar muito bem E acabo parecendo Um pouco arrogante E tudo mais E vira uma bola de neve Mas não mano Eu não busco polêmica não As polêmicas me buscam Para lá do artigo 337 Os caras fizeram um vídeo Falando que eu copiava Isso e aquilo Fiquei na minha Aí o pessoal começou a rentear Eu falei não Vou fazer um vídeo Então vou falar na verdade Aí eu fiz um vídeo Rapidinho pegou mais de 100 mil views Teve de deslike Teve mano Quase o dobro de like Porque a galera entendeu Só que aí aquele vídeo Gerou mais polêmica Porque eu estava puto Falei talvez algumas coisas Que poderia não ter falado Enfim É que as vezes mano Eu falo demais Estou dando uma controlada nisso Mas eu não procuro polêmica não Dan de fode de H Mano não sei Não entendi isso não Foi mal Você tem tipo Um objetivo em patente Ou nem liga muito Só skins mesmo Mano não é que eu não ligo Para patente Eu acho que até seria legal E acho que eu chegaria mano De boa nessa patente Se eu jogasse sério Esse que é o meu problema Eu não consigo jogar sério Eu jogo com os meus amigos Vai ficar de escola Tá ligado E a gente joga sempre Sem compromisso A gente joga mais um ano Tá ligado Inventando cal que não existe Inventando pézinho que não existe Aí mano A gente começa a trollar Um outro dando TK Entre nós mesmo Sabe E mano Tipo o problema é isso Eu não consigo jogar sério Eu consigo jogar tipo Uma partida sério No máximo duas Na terceira eu já estou tipo Mexendo no celular Então tipo O meu problema é foco E para upar patente Você precisa de vitórias seguidas E eu estou tentando agora Melhorar isso Eu estou jogando tipo Uma partida por dia No máximo duas Que aí eu jogo essas Sério Tá ligado Vaso Então tipo assim Ele era para eu ter ocupado Global faz um tempo mano Não pei por Não ter foco Mas eu realmente não Tipo Já tive mais esse desejo Hoje Estou cagando Quando o Cacerato Vem para a MBR Mano Vocês falam disso até hoje Para quem não sabe Em 2018 Final de 2018 Eu fiz um vídeo Falando que O Cacerato Varia para a MBR Junto com o Taco O Taco realmente veio E o Cacerato não O problema é que eu confirmei mano Com 100% de certeza Que o Cacerato viria Por que eu fiz isso? Na época Um jogador da INTZ Era próximo ali aos caras Que estava por dentro Dos bastidores Ele me confirmou Que seria o Cacerato Tá ligado? Depois de um tempo Eu fui falar Com o pessoal da própria FURIA E mano Realmente Cacerato bateu na trave Ele quase chegou Mano Estava batendo na porta Mas aí Na última hora A MBR deu para trás Eles preferiram o Phelps Que era mais barato E mais experiente O Phelps com essa mesma line up Já havia ganho um monte de coisa Na época da SK Então tipo assim Eu confirmei Porque eu falei Mano Tem um Pro Player aqui Me confirmando O bagulho era realmente confirmado Todo mundo achava isso Os bastidores Mas não aconteceu E aí eu fiz o vídeo Cravando Falei Vou fazer aqui o vídeo Depois eu vou acertar E mano Você é o cara Foi ao contrário E mano E daí? Os caras mexeram o saco até hoje Como se eu tivesse inventado aquilo Só para pegar umas views Não, mas não foi isso Eu confirmei E aí não veio Acontece Mano Eu sou youtuber Eu tenho mais de 500 mil inscritos aqui Poucos youtubers de CS Possuem mais de 500 mil inscritos E isso não aconteceu à toa Tá ligado? Não foi mentindo que eu cheguei até aqui Só que assim Eu erro também Tá ligado? E eu errei Aquilo que para mim Estava confirmado Tenho certeza absoluta Qualquer um de vocês Que escutassem De um Pro Player Que eu já estava na gringa Perto dos caras Que o BBR Já havia contratado o carcerado Você ia falar a mesma coisa Eu falei Me equivoquei Foi mal então Desculpe Desculpe Ai meu Deus do céu Mas eu acertei o do TRK E ninguém falou nada Então é isso Enfim rapaziada Essas foram as perguntas Esqueci de ler né Quem que fez essa pergunta Do carcerado Foi o Lucas Bida Então enfim rapaziada Essas foram as perguntas Mano eu gostei muito De gravar esse vídeo Na moral Então eu quero ver geral aí Perguntando Falando sobre assuntos polêmicos Eu quero trazer minha opinião Aqui sobre tudo Eu quero fazer esse tipo de vídeo Conversando com vocês Respondendo perguntas E mano Eu respondo tudo Mentira Tudo não dá né Imagina eu fazendo um vídeo aí Respondendo dois mil comentários Não vai ter como Mas eu tento responder Qualquer tipo de pergunta Então deixa aí o seu comentário O comentário é muito importante Agora eu vou ler o seguinte Mas eu vou finalizar aqui O vídeo eu vou dormir Porque eu tô com sono Tá frio pra caramba É nóis rapaziada Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 Dois vídeos por dia Um às 14 Outro às 9 horas Obrigado pra quem chegou até o final Eu e o Rio ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou Tchau 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 Tchau